Faz mais Brasil, faz mais Brasil E aí galera do canal, é o seguinte galera, galera do DLS23 Já chegou o DLS23 rapaziada Já tá atualizando aí alguns celulares, principalmente se eu não me engano nos iPhones Bom rapaziada, eu passei a noite toda entrando na Play Store Nesse mês eu entrei na Play Store a noite toda Pra ver se entrava atualização né Só nós que é fã e louco por DLS é assim Então, vinte aqui na Play Store e pesquisei Porque já tá aqui, eu coloco todo dia DLS23, coloquei aqui ó, DLS23 E aqui vocês estão vendo aqui abaixo rapaziada Aqui ó, DREAN liga esse software 23 Só que ainda não apareceu a atualização pro meu celular Mas eu creio que ainda hoje vai aparecer FTG, manda logo minha atualização aí Porra, e no meu grupo, no grupo lá do Frankfurt Gaming Tem um parceiro meu lá, os meus colegas, meus amigos lá do grupo Tem um menino lá que tem um iPhone eu acho Ele colocou a foto lá de como ficou o jogo, tá ligado? Ó, tá aqui ó, DREAN liga só que ainda não atualizou Ele colocou, eu vou entrar lá rápido Deixa eu entrar aqui no meu grupo rápido, coisa rápida Cadê meu grupo? Aqui, no meu grupo Entrei aqui Olha como ficou, velho Aqui é da galera lá do grupo, do jogo Olha como ficou o estilo aqui Do jogo, mano Olha como ficou Olha o Ibra, as cartinhas, ficou top demais, velho Ficou top de linha Olha aqui ó Aqui é dos meninos ainda que não atualizou Ó, a DLS já chegou Aqui é um videozinho que ele colocou, velho Mostrando como é que ficou Ele entrou, isso foi lá no meu grupo No grupo lá do WhatsApp, do Frankfurt Game Olha ó A interface ficou top, velho Ficou top Ficou top de linha Top, top, top Então, é isso aí rapaziada Ficou muito bom o jogo, né Ficou muito bom o jogo mesmo Aqui ó Jogar e tal O DLS já atualizou Então galera, se vocês gostou Curte aí Se inscreve no canal galera E é nóis O DLS 23 chegou Então Quando atualizar no meu celular Vou mostrar aqui pra vocês E vou fazer live As lives vai começar com peso Eu tava meio assim Porque o DLS 22 Tava jogando mais pra contratar jogadores Pra depois começar a fazer live Mas agora Com o DLS 23 Vai ter muitas, algumas novidades Então Dá pra fazer live topada Entendeu? Ó lá Pra trás aqui Ó o roteadorzinho lá Tá vendo aí rapaziada? Vai ter live topada Roteador ali 5G Fibra óptica Tudo top Então é nóis rapaziada Se inscreve no canal E fui